Ladrão estabanado é preso minutos depois de cometer crime. Ele já é conhecido das forças de segurança e tinha saído da cadeia sob a condição de ser monitorado. Pelo visto, ele ficou com saudade da polícia. O homem preso por policiais da Rotam recém tinha roubado o caixa de um mercado. Na fuga, ele se feriu na tentativa de escapar da polícia. O dinheiro roubado foi recuperado. A arma usada para render as vítimas foi esta faca de cozinha. Segundo os policiais militares, o suspeito de 23 anos invadiu o estabelecimento e armado com uma faca anunciou o roubo. Depois de cometer o crime, ele acabou fugindo. Por sorte, os policiais estavam perto e prenderam o ladrão. Empunhando uma faca, deu voz de roubo e subtraiu uma certa quantia de dinheiro. Saiu do local correndo rumo e ignorado. Porém, alguns populares seguiram ele e a equipe da Rotam estava próxima a esse local. Começamos a acompanhar o mesmo. Ele conseguiu pular alguns muros, adentrou alguns estabelecimentos comerciais e terrenos também. Porém, populares conseguiram deter ele próximo ao local do roubo. A equipe da Rotam chegou logo após. Ele estava nos ralados no rosto, tendo em vista as quedas dele, que ele pulou diversos muros para tentar fugir da equipe. Foi dado voz de prisão ao mesmo e encaminhado até a CSTSDP. Segundo a polícia, o jovem é reincidente. Inclusive, já foi preso e ganhou a liberdade sob a condição de ser monitorado por tornozeleira. Ele já responde por artigo 157, por roubo. Ele se encontrava com a faca, foi apreendida a faca. Ele se encontrava com 500 reais. Ele foi subtraído do mercado. A vítima o reconheceu e acompanha nós até a delegacia. Ferido, o homem teve que ser avaliado por socorristas do SEAT. Ele não precisou ser encaminhado para a unidade de saúde e acabou indo para a cadeia. Ele está preso em flagrante por roubo, artigo 157, e vai ser apresentado agora à polícia civil.